O rapaz é preso em flagrante repassando drogas para um menor. O rapaz tem 24 anos de idade, foi preso por policiais militares ontem à noite, acusado de cometer o crime de tráfico de drogas. Ele foi abordado pelos PMs após ser flagrado repassando material para uma menor de 17 anos no cruzamento entre a JK com a Goiás. Ao perceber em ação, os PMs decidiram fazer abordagem. O menor tentou dispensar um cigarro de maconha. A menor informou ter recebido de André Piai Marafon. E os PMs decidiram fazer uma busca na bolsa do André. E lá foram localizados algumas porções de maconha e ainda dois deschavadores da droga. É para moer a droga, viu, Diogo? André informou aos PMs que teria recebido a droga de um terceiro, né? Que ele não sabe quem que é e queria apenas repassar o material. Ele foi conduzido para ser autuado pelo crime de tráfico à décima subdivisão. Essa arte de repassar droga também é caracterizada como tráfico, tá? 7 e 6.